A Operação Terra Proibida, realizada pelo Ministério Público do Tocantins e o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, em propriedades rurais no sudoeste do estado, resultou na aplicação de multas que somam R$ 19,6 milhões e na apreensão de 23 implementos agrícolas e no embargo de atividades agropecuárias de 10 mil hectares, o que corresponde a uma área aproximada de 14 mil campos de futebol. A fiscalização no Tocantins começou no dia 18 do mês passado e terminou na última sexta-feira e contou com o apoio da Polícia Militar Ambiental e ocorreu nos municípios de Cristalândia, Dueré, Formoso do Araguaia, Lagoa da Confusão, Puim e Santa Rita do Tocantins. As áreas percorridas pelos fiscais do IBAMA foram indicadas pelo CAOMA, um órgão auxiliar do Ministério Público do Tocantins. O objetivo é cessar imediatamente atividades agrícolas irregulares cujos proprietários estejam incorrendo em crimes ambientais. As equipes do CAOMA ficaram na sede do MPT, na verdade do MP do Tocantins, em Palmas e auxiliaram os fiscais do IBAMA que foram a campo. Os resultados da fiscalização foram discutidos em uma reunião na última sexta-feira com os envolvidos no trabalho.